E se essa casa ainda existisse? Bom, eu sou de São Paulo, nasci aqui em São Paulo. Eu tenho sentimentos contraditórios com relação à cidade. Eu acho que eu amo pela sua diversidade e ao mesmo tempo a gente não sabe muito como reagir ou o que fazer, que tipo de ação mesmo você pode ter diante de uma cidade que está o tempo inteiro também te espetando, sabe? É uma cidade que tem uma cena teatral muito diversa também, assim como tudo que tem aqui em São Paulo. A gente encontra grupos de teatro que pesquisam diversas linguagens. A gente tem musicais, a gente tem grupos de teatro de pesquisa, a gente tem o que a gente chama de teatro comercial. É isso que é muito legal porque todas essas experiências teatrais e todos esses tipos de trabalho tem que acontecer, tem que ter espaço para todo mundo mesmo, né?